Parabéns, torcedor do Galo! Atlético Mineiro na semifinal da Copa Libertadores vai enfrentar aí outro gigante, o River Plate. Vai ser um jogaço, sem dúvida nenhuma. Torcedor atleticano deve estar muito feliz, muito aliviado, mas tem uma coisa pra dizer, torcedor do Galo. Não foi um jogo difícil. E eu não previa um jogo tão difícil assim. Porque, elenco por elenco, o Atlético Mineiro dá um banho, com todo respeito à instituição e torcedores do Fluminense. Mas, atualmente, o elenco do Atlético Mineiro é um dos melhores da América do Sul. E, hoje, se o Atlético metesse uma goleada de 5x6x0 no Fluminense, não seria exagero. Não era pra ser tão difícil assim. Mas, é jogo de Libertadores, não sei. Nervosismo, pressão, sei lá. Mas, jogadores como o Hulk, Paulinho, né? Que são, que costumam ser, serem os protagonistas. Hoje, como o PVC falou, foram os vilões. Foram os vilões, por incrível que pareça. Mas, o Hulk deu assistência, né? O Hulk tem muita qualidade. E o Paulinho também, mas, cara, tem dia que não é pra ser. Não adianta. A estrela de Deverson brilhou. Então, a estrela de Hulk não ia brilhar. A estrela de Paulinho não ia brilhar hoje. Porque, hoje, era a noite da estrela de Deverson brilhar. Quando o Atlético contratou o Deverson, eu ainda fiz um vídeo falando sobre isso. O Deverson tem estrela. É jogador que fez gol decisivo em Libertadores. Então, ele tem estrela. Ele não é tão brucutu assim. Ele é um bom setor avante. E, hoje, funcionou. Hoje, ele foi o cara da partida. O cara da partida foi o Deverson. Claro que, com assistência perfeita do Hulk ali. E o Deverson se posicionando muito bem, né? Nos dois gols. Então, o Atlético tem um truque agora como? Como tirar Deverson do time? O Milito vai ter que encaixar aí esse ataque. Deverson, Paulinho e Hulk. Que tá dando certo. Eu não mexeria. Não mexeria mesmo. Deverson, o Hulk dando assistência, tem muita qualidade. O Deverson dentro da área tem qualidade. Tem muita qualidade, né? No cabeceio, no posicionamento. Você quase nunca vê o Deverson impedido. E o Paulinho também. Só que, hoje, não foi. Cara, quando não é pra ser. O Hulk me lembrou. Hoje, me lembrou. Aquele pênalti que o Zico perdeu. Em 86, né? Contra a França. Então, os craques também erram pênaltis. Os craques erram pênaltis. Os craques também erram. E todo mundo pensava que, hoje... Eu falo todo mundo. Generalizo porque, é claro que a torcida do Galo esperava muito do Hulk. Claro que o Hulk, apesar de não ter errado o gol e de não ter feito uma partida excelente, mas o Hulk deu as assistências necessárias para os gols do Deverson. Então, cara, quando é pra brilhar a estrela de um jogador, não adianta. E agora, o Milito precisa resolver esse problema no ataque, hein? Que eu acho que não é problema. A solução é Paulinho, Deverson e Hulk. Eu acho que aí o Milito acertou o time. E hoje o Atlético jogou como tem que ser. Time grande, time pra cima, não se acovardou. Tinha aqui pra cima mesmo. Estádio lotado. Quarenta e poucas mil pessoas empurrando o Atlético Mineiro pra classificação. A torcida do Atlético sempre joga junto com o seu time. E é isso aí. E eu fiquei aqui no Rio Grande do Sul, torcendo pelo Atlético, pelos meus amigos, torcedores do Galo. E deu tudo certo. Agora, vamos com tudo pra semifinal aí. Tirar o River Plate do caminho e ir pra final da Copa Libertadores buscar o bicampeonato. Se você está feliz, contente com essa vitória, e é claro que está aí por acaso, caiu nesse vídeo, deixa o seu like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Parabéns! Parabéns, torcedores do Galo. Hoje foi a noite de Deivinho. Forte abraço. Valeu!